Esse é um papai feliz. Ei, 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 que o pedrinho é nosso rei! Ei, 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 que o pedrinho é nosso rei! Esse é um filho feliz. E a alegria de um tem a ver com a do outro. Pois apesar de alguns sustos, como essa cabeçada de Somália, a estreia de Pedrinho no Palmeiras é mesmo motivo de festa. Em menos de 15 minutos, depois de uma bonita troca de passes, é dele o chute que vai parar no gol. 1 a 0. Ei, 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 que o pedrinho é nosso rei! Orgulho da torcida e do seu hélio. Pedrinho mostra que além de bom estreante, também é bom filho. Esse gol dedico ao meu pai, que sempre me apoiou. Pai, um beijão pra você. Então, é a vez de Fabrício fazer os papais mineiros sorrirem, 1 a 1. Agora, preste atenção nessa cena. Rui leva uma bolada, daquelas bem doloridas, e cai. Só que o Wellington Paulo acha que o companheiro faz manha e dá um tapa nele. E o agredido diz que tudo é normal. Eu não sei o que o juiz viu, porque ele não sabe o relacionamento nosso, como é que a gente faz, cada um motiva o time do jeito que quer. Mas o árbitro reprova. Cartão vermelho. É borrês, borrês. Com o jogador a mais, o Palmeiras pressiona durante todo o segundo tempo. O gol demora. Sai aos 41 minutos. Pedrinho chuta na trave. E Fabio Júnior aproveita. 2 a 1. 2 minutos depois, Lopes arranca, vai embora, entra na área, dribla e marca. Palmeiras, líder do Brasileirão, 3, América, 1. Dia dos pais, é dia de dar presente. Alegria, em nome dos pais e dos filhos. Alegria, em nome dos pais e dos filhos.